A importância dos EPIs respiratórios Fala Mães da Engenharia, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vou te mostrar por que o uso do equipamento de proteção respiratória correto pode desempenhar um papel vital na proteção da saúde física dos funcionários. O ambiente de trabalho típico de um engenheiro, seja uma planta industrial, fábrica automotiva ou oficina de eletrônica, geralmente envolve exposição a uma ampla variedade de poeira, vapores, fumaças e várias outras partículas. Todos nós sabemos a importância do uso dos EPIs adequados. Aliás, esse foi um tema que abordamos lá no início do canal e eu vou deixar um card para ele no final desse vídeo. Mas hoje eu quero abordar mais especificamente o uso do EPR, que são os equipamentos de proteção respiratória. Mas que tipo de EPR eu tenho que usar? O empregador é legalmente obrigado a fornecer EPR quando os funcionários estão trabalhando com substâncias que liberam um alto nível de poeira, gases, produtos químicos em pó, sprays ou solventes, especialmente em locais fechados. Com o tipo de trabalho e tarefas que os engenheiros estão envolvidos, é importante que o equipamento de EPR não apenas proteja, mas também seja confortável o suficiente para usar o dia todo. É por isso que as coberturas leves, também conhecidas como máscaras contra poeira, projetadas para filtrar partículas como poeira, líquidos e fumaça, são uma solução ideal. Para ajudar a garantir um nível adequado de proteção, os respiradores fornecidos para o uso no trabalho devem ter a marcação do Inmetro, para mostrar que o projeto foi testado de acordo com o padrão reconhecido. Eles também devem seguir a norma NBR 12.543, que tratam de equipamentos de proteção respiratória. No entanto, e isso é importante acrescentar, é que ter a marcação do Inmetro no EPR não o torna automaticamente o adequado para uma tarefa, ou seja, os empregadores também são legalmente responsáveis por selecionar o EPR correto para cada tarefa, substância e ambiente de trabalho e também o usuário. A legislação sobre o uso de máscaras também funciona em conjunto com regulamentações mais amplas em torno do limite de exposição ocupacional, conhecida também como LEO, e o fator de proteção atribuído, ou FPA. O limite de exposição ocupacional é um limite superior na concentração aceitável de uma substância perigosa no ar, no local de trabalho, para um determinado material ou classe de materiais. Já o fator de proteção atribuído é o nível de proteção respiratória no local de trabalho, que se espera que um respirador ou classe de respiradores forneça aos funcionários quando o empregador implementa um programa contínuo e eficaz de proteção respiratória. É por isso que identificar marcações adicionais é crucial. Quando vemos FFP1, FFP2 ou FFP3 nos EPRs, eles identificam diferentes classes de respiradores, oferecendo níveis variados de proteção ao usuário, desde que se encaixem corretamente e sejam usados corretamente. FFP significa Filtering Face Piece. E quanto maior o risco do ambiente de trabalho, maior o nível da máscara necessário. Por exemplo, um funcionário de uma fábrica de produtos químicos que trabalha com substâncias extremamente perigosas que podem não parecer perigosas a olho nu, deve usar uma máscara FFP3. Dessa forma, quem trabalha com tintas, deve usar máscaras de spray de alta qualidade para proteger a pele e os órgãos respiratórios de gases e produtos químicos. As máscaras FFP2, por outro lado, são ideais para tarefas como realização de reboco e jateamento abrasivo. E quais são os diferentes níveis de FFP? Os respiradores FFP são um tipo de respirador semifacial. Isso porque eles cobrem apenas uma porção da sua face, o nariz e a boca, e possuem três níveis, o FFP1, FFP2 e FFP3. As máscaras de poeira FFP1 protegem contra contaminantes de baixo nível e são adequadas para aplicações como lixamento manual, perfuração e corte. As máscaras regulamentadas FFP2 protegem contra níveis moderados de poeira, bem como aerosóis sólidos e líquidos. A classificação de proteção mais forte, a FFP3, protege contra níveis muito mais altos de poeira e aerosóis sólidos e líquidos, em concentrações muito altas. Para garantir que você escolha o respirador descartável certo ou a máscara de poeira, é importante entender o ambiente de trabalho e as tarefas específicas que serão realizadas. Isso permitirá que você ou seu empregador decida qual nível de proteção ou FFP você e sua equipe precisará para realizar o trabalho com saúde e segurança. Temos também os respiradores de peça facial inteira. Uma vantagem em relação ao semifacial é que a facial inteira tem uma vedação bem mais eficaz, pois além da boca e do nariz, protege também os olhos. Por isso, eles podem ser usados em atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, também chamada de IPVS, que são os ambientes com concentrações de contaminantes extremamente perigosos à saúde. Assim, o seu uso é recomendável em locais com uma taxa maior de contaminação do que os respiradores vistos anteriormente. Afinal, a filtragem daqueles que cobrem toda a face pode reduzir os contaminantes em até 100 vezes. Eles podem ser da espécie respiradora de adução de ar, tipo linha de ar comprimido ou tipo máscara autônoma. Assim, o modelo ideal para cada situação varia conforme a quantidade de oxigênio, o qual pode ser maior ou menor que 12,5%. É preciso que ele fique completamente ajustado no rosto, para que não corra o risco de o ar contaminado entrar nas vias respiratórias. Temos também os respiradores de fuga. Ele é muito empregado em ambientes de atmosfera IPVS. Esse respirador é utilizado para proteger as vias aéreas em situações de fuga, ou seja, em situações de emergência, que exija que o trabalhador se proteja rapidamente diante de algum evento. É uma espécie de respirador de fácil uso, que também precisa funcionar rapidamente, pois é um aparelho que o trabalhador deve usar apenas em situações específicas. Um exemplo é o caso de haver algum vazamento de material perigoso em um ambiente que seja previamente controlado. Nesse caso, deve haver máscaras de fuga disponíveis, de acordo com o número de ocupantes desse ambiente. É necessário ressaltar que a escolha do equipamento varia conforme aquilo que estiver estabelecido no plano de emergência, pois tudo depende das exigências de evacuação do local. Alguns fabricantes oferecem um sistema simples de codificação de cores para ajudá-lo a distinguir facilmente o desempenho de filtragem de cada produto. Isso facilita a identificação de que respirador correto está sendo usado para cada situação. E você, utiliza algum tipo de EPR em seu ambiente de trabalho? Deixe aqui nos comentários. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então clique em um deles para conferir. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo ED News.